Salve, salve! Olá a você, meu amigo que acompanha a Collectors Room, minha amiga que acompanha a Collectors Room, eu sou o Fábio, Fábio Nobre, o Ricardo me convidou aqui para falar um pouquinho em comemoração aos 50 mil inscritos do canal da Collectors Room, uma marca bastante importante, eu fico muito feliz de falar neste momento, de participar deste momento da Collectors Room, eu tenho aí, estou beirando os 35 anos, são aí de 20 para 25 anos de música pesada, 20 anos de colecionismo, muitos desses anos acompanhando a Collectors Room, primeiro o site, depois o canal e o grupo e sabe-se lá em qual encarnação, num futuro próximo, né? Durante esse tempo eu também tive uma plataforma, né? O Audiorama, primeiro como um blog, depois como um canal no YouTube e agora apenas como humilde perfil no Instagram, se você tiver interesse, estamos por lá sempre colocando fotos da nossa coleção. De forma que, para mim, é uma alegria muito grande participar do, sempre de tudo que envolve a Collectors Room, mas também deste momento falando aqui, a pedido do Ricardo, sobre meus 10 discos favoritos. Então, eu separei aqui 10 discos, uma lista e eu queria fazer algumas considerações, né? É uma lista de favoritos, não é uma lista de melhores, portanto, eu utilizei aí alguns critérios como discos aos quais eu retorno com frequência, eu ouço bastante, alguns dos que eu mais ouvi na minha vida, né? Discos que eu ouço inteiros, sem pular nenhuma faixa, discos que têm um profundo valor sentimental, né? Tudo isso envolve essa escolha de discos preferidos, favoritos. Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa que é uma lista focada em metal. Então, outros discos de gêneros que eu gosto não vão aparecer, como o rock progressivo. Então, eu tirei o Kim Crimson, Yes, ou bandas mais contemporâneas como o Big Big Train, assim como o gótico, o post-punk, como Sisters of Mercy ou Peter Murphy, ou figuras ali que flertam com o pop, como o Peter Gabriel, ou o fantástico Michael Kiwanuka, né? Artista de R&B, Soul Music, né? Vão ficar de fora. Então, foco no metal, nas suas várias denominações, já é coisa bastante. Por último, como toda lista, essa é uma lista informativa e não definitiva. Então, a intenção dela é gerar interação, é gerar descobertas de artistas e não ser taxativa, né? Além do mais, toda lista é flexível. Minha lista de hoje, certamente, é diferente da lista do Fábio de 15 anos e como será diferente de uma lista do Fábio de 40 anos, talvez diferente de uma lista do Fábio de daqui a um mês ou até de amanhã. Mas vamos a ela, então. Vamos a essa lista que está em ordem alfabética. Começando aqui, então, pelo Skyforger do Amorphis, né? Uma banda finlandesa de... Ela tem muitas denominações de death metal, de metal progressivo, de folk metal, né? Nessa sua encarnação que começa aqui com a entrada do vocalista Tommy Oates, em um disco anterior a esse, chamado Eclipse. Tem o Eclipse, depois o Silent Waters, depois o Skyforger. Eu acho que a banda atingiu o ápice do equilíbrio entre estes três movimentos. E esse aqui é o meu disco favorito da banda, então, Amorphis com Skyforger, trabalhando sempre com a temática ali da Kalevala, o épico nacional finlandês. Esse disco lançado no Brasil pela Laser Company. Quem acompanha a cena sabe bem, esse é bem no auge de um período de discos lançados pela Laser Company de maneira muito peculiar. Em seguida, a gente tem Angra. Quase todo brasileiro, metaleiro, brasileiro, né? Quase todo mundo que gosta de música pesada brasileira vai ter algum tipo de relação com Angra, positivo ou negativo. A minha é bem positiva. E eu trago aqui o meu disco favorito da banda, que é o Holy Land, né? Nessa edição Long Box, eu acho. É um JPEC compridinho, né? Que tem aqui a foto, uma das icônicas fotos da banda no seu período, liderado pelo André Matos. Para mim, este é um dos discos mais impressionantes de música brasileira, já lançados, né? No nosso país, é claro. Então, é um disco bastante marcante na minha vida, um disco bastante importante na minha vida. Toda a iconografia do disco, o encarte que se abre no mapinha. Eu sou realmente muito apaixonado por esse disco. O Angra depois seguiu o seu caminho quase que novelístico, né? Na cena brasileira, eu perdi um pouco a minha paciência com o Angra, mas ainda acompanho a banda, continua sendo uma banda importante para mim. Mas nada à altura, para mim, do que foi o Holy Land. Em seguida, eu vou de Arion. Arion é um projeto de um músico holandês chamado Arjen Antony Lukassen. Este disco se chama 01011001, ou simplesmente Y, em código AS, eu acho, na linguagem binária. Essa é uma versão também especial aqui, com DVD, sei lá o que mais que tem aqui. É o meu disco favorito, tanto do ponto de vista do conceito, quanto do ponto de vista musical. Para mim, é o ápice criativo do projeto, que lançou ótimos discos antes e depois, sempre com grandes figuras. O Bruce Dickinson já cantou com o Arion. Aqui a gente tem o Hans Kirst, do Blind Guardian, por exemplo, e outras grandes figuras. Eu acho que o grande mérito do Arion é fazer isso, é abrir as portas, é abrir os olhos do ouvinte para outras bandas dos vários músicos que sempre vão participando, além, obviamente, de entregar sempre discos de metal progressivo, às vezes mais rock progressivo, às vezes metal de extrema qualidade, todos muito criativos. Então, é uma banda que tem um mérito criativo muito legal. E já que eu falei de Blind Guardian, eu vou de Blind Guardian. Agora, na letra B, o meu disco favorito dos bar dos alemães é o Somewhere Far Beyond. Talvez por ter sido o primeiro original que eu comprei, essa aqui é uma versão já remasterizada, mas o primeiro disco original que eu comprei do Blind Guardian, eu acho que nunca mais eu conseguirei repetir a emoção, repetir a sensação que eu tive ao ouvir esse disco e um disco seguinte, que no caso é o Nightfall e Middle Earth, eu fiquei em dúvida entre os dois, mas ao ouvir aquelas músicas, Mirror Mirror, Nightfall, mais músicas aqui como Theater of Pain ou Journey Through the Dark, esse aqui ainda tem um pouco do peso do Speed do começo do Blind Guardian, se tornando cada vez mais majestoso, pomposo, apoteótico, com cara mais de power metal, como a banda ficou famosa. Ainda no power metal, eu trago um disco que eu considero perfeito para o gênero. Ele é um disco nota 10, um disco que eu ouço todas as músicas sem pular nenhuma faixa. Esse disco é o The Black Halo, do Camelot. O Camelot é uma banda americana, liderada pelo guitarrista Thomas Youngblood, que aqui contava com o fantástico, fantástico, fantástico vocalista norueguês, de norueguês, não é. É o Roy Kahn, do Conception, que esteve no Brasil há pouco tempo. Um timbre diferente que faz um afago no seu ouvido, mas que também é dotado de bastante potência. O Roy Kahn era muito peculiar no momento em que os vocais agudos demais dominavam a cena do power metal. O Roy Kahn era diferenciado, o Camelot era diferenciado. E esse disco também, para mim, é o auge da banda. Não repetiram mais, depois o Roy Kahn, infelizmente, deixou a banda, substituído por um ótimo vocalista, que é o Tommy Karabek, mas nunca mais repetiram, do meu ponto de vista, a perfeição que eles atingiram em Black Halo. Eu também gosto do gótico, eu gosto do gótico, mas não necessariamente esse ideal de metal gótico sinfônico que o Nightwish, de uma certa forma, embora eu não considere o Nightwish gótico, plantou na cena. Sempre que a gente fala de metal gótico, a gente pensa em vocais líricos. Aí tem o Theater of Thread, de outras bandas do tipo. Eu gosto do gótico também com vocais masculinos. Então, para mim, uma banda que fez um caminho muito interessante do death metal para uma pegada mais gótica é o Sentence, os finlandeses do Sentence, uma banda já finada, que já não existe mais. Inclusive, o seu guitarrista, idealizador, já não está mais entre nós. Aqui, quando eles passaram a contar com o Willi Lai Riala nos vocais, acho que esse é o quarto disco, o quarto ou quinto disco com o Willi, eles, para mim, atingiram um nível de maestria, de melancolia e de peculiaridade. Era um som muito único. Eu acho que não há nada como o Sentence. Nem o Catatônia, nenhuma outra banda consegue repetir o som que eles faziam e que, para mim, atinge o auge aqui em The Cold White Light, também lançado no Brasil na época pela Century Media, quando a Century Media lançava discos ainda aqui no Brasil. Então, The Cold White Light, meu favorito desta ótima, excelente, saudosa banda de metal gótico, neste momento, Sentence. Eu volto para o Power para falar de uma das minhas bandas favoritas do gênero, que é o Rage, com Speak of the Dead. Speak of the Dead é o último disco com a formação perfeita, para mim, do Rage. O line-up perfeito, que contava com o Victor Smolski na guitarra e com o Mike Tejana na bateria. Este disco aqui, ele é dividido meio a meio, metade é uma suite, com uma orquestra, a Língua Mortis Orquestra, que já tinha acompanhado a banda em outros discos, acompanharia em discos adiante, inclusive depois lançando um disco à parte. E a outra metade com o Power Punch, assim, quase Speed também, bem tipicamente alemão, do Rage, a banda liderada, então, pelo Peevee, né? Pelo Peevee Wagner, baixista e vocalista, com a sua voz também muito única. Speak of the Dead, para mim, é o melhor disco, ou um dos melhores discos agora, estou em dúvida, do Rage, tá? Isso aqui é maravilhoso demais, é bonito, é bem feito e é também forte. Essa versão está até lacrada, nem abri ainda, não é muito meu feitivo, mas abrirei em breve. Sigo aqui agora para o metal progressivo com o outro disco, nota 10, aqui para mim, da lista, e discos nota 10 são aqueles, como eu disse, que eu não pulo nenhuma faixa, estou falando do Symfony X com Paradise Lost. O Symfony X, ele tem outros discos que poderiam estar aqui. Talvez você julgue que há discos melhores, não sei. O meu favorito é Paradise Lost, Paradise Lost lançado em 2007, essa aqui é uma versãozinha que acompanha um DVD, né? Com uma série de apresentações ao vivo pela Europa, e para mim, disco perfeito, tá? Com Forças Incríveis, Domination, Serpent's Kiss, As Baladas, Paradise Lost, Evil Seduction, Power, assim, esquece um pouquinho o Prog, num caminho que o Symfony X fez, né? Se tornando um pouco mais direto. Mas, enfim, banda incrível, guitarrista incrível, baterista incrível, vocalista incrível, Sir Russell Allen, destruindo tudo aqui em Paradise Lost. E fechando com os dois últimos álbuns aqui da lista, primeiro, Gothic Kabbala, do Therion. Eu adoro, adoro o Therion, a banda do Christopher Johnson. E eu não sabia direito qual disco colocar aqui do Therion, mas ele tinha que estar na minha lista de favoritos. E eu acabei escolhendo este, que é o disco pelo qual eu me aproximei mais da banda. Dificilmente alguém, algum fã, colocaria este como o melhor disco do Therion. Mas ele é o meu favorito. Ele é aquele com um valor sentimental, é aquele que mais me marca, é aquele que me introduziu ao universo do Therion. Essa versão aqui é o D-Pack, você vê que ele tem um efeitozinho aqui no olho, né, bonitinho. Gothic Kabbala, aqui a banda contava com uma formação, sempre tem uma formação com convidados, que eu acho a melhor, com a Laurie Lewis, com o Snowy Shaw e com o Max Levin nos vocais, além dos irmãos Neiman tocando na banda. Infelizmente essa formação já se desfez por uma formação que eu não gosto muito, que é a formação atual. Na verdade eu fechei os 10 discos, mas eu quis dar uma menção honrosa, que é um estratagema para que eu coloque um disco a mais, que é Shogun, do Trivium. Por quê? O Trivium não é particularmente uma das minhas bandas favoritas, embora eu tenha outros discos e goste dos discos da banda, especialmente a partir daqui. Mas esse disco foi um disco que mudou muito a minha visão para bandas dos Estados Unidos, para bandas do que era o chamado metalcore em um determinado momento, como um gênero que incluiu bandas que talvez nem fossem do metalcore, eu acho que é o caso do Trivium, era uma coisa a muita parte. E esse disco aqui eu acho ótimo, ótimo, ótimo. Todas as faixas são boas, inclusive a cover para Iron Maiden, do Iron Maiden. Essa é uma versão com DVD também, uma versão em slipcase. E se você está afim de conhecer o Trivium, não conhece, talvez comece por Shogun, pela primeira faixa que eles pegam em. Você vê que eles sempre trabalham com essa coisa estética japonesa. Esse aqui é um grande disco. Bom, essa foi minha listinha, uma longa listinha, então é apenas tudo isso, foi somente tudo isso. Eu agradeço demais ao Ricardo pelo convite, é sempre, sempre uma alegria participar da Collector's Room, de qualquer maneira que for. Se um dia ele quiser que eu fique só segurando a luz, eu faço isso. Então, obrigado. Muito curioso para ver outras listas, as listas de vocês, o que vocês acham desses discos aqui. Um abraço para o Ricardo, um abraço para quem está assistindo. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto